e fala bebedores do suco de cevada bem-vindos a mais um episódio do doutor cerveja hoje eu vou fazer um upgrade da nossa lavadora de barril de fermizila quem acompanha o canal sabe que eu montei essa maquininha aqui para gente lavar os nossos fermentadores lavar os nossos barris se você não acompanhou esse vídeo olha ele aqui em cima mas eu senti a necessidade de fazer um upgrade porque essa tubulação toda externa aqui acabou gerando um pouco de transtorno na hora de guardar e o ponto principal é a bomba que eu utilizo eu tava usando uma bomba de um cavalo que é a mesma que eu utilizo para lavar os fermentadores de inox e eu tava tendo que tirar as conexões isso acaba demandando muito tempo e tava estragando minhas mangueiras de silicone e são mangueiras caras porque elas são de alta bitola então resolvi mudar a bomba eu vou fazer alteração aqui na parte de de tubulação vocês vão acompanhar e depois eu venho para apresentar nova bomba e mostrar como que ela vai funcionar acompanha aí no modo rápido ó pessoal alteração que eu fiz eu cortei toda aquela parte interna e deixei só o ter ligado naquela conexão ali que é uma flange de caixa d'água para servir basicamente de suporte agora eu vou ligar a bomba bomba nova aqui e vocês vão ver como que ela vai ficar e já vou mostrar o modelo agora eu vou por a bomba nova bomba nova vai lá embaixo aí a gente vai colocar isso aqui aqui no meio e a bomba encaixa lá o tubo e por que que ele vai ficar solto porque eu posso mudar isso aqui de acordo com a minha necessidade e isso aí tá pronto agora eu vou tirar aqui para mostrar para vocês a bomba e no final a gente testa isso aí pessoal então agora eu vou mostrar para vocês a bomba é uma bombinha de imersão da marca segundo modelo SGP 3500 tô deixando detalhe aí 220 frequência 60 Hertz potência 80 watts vazão máxima 3500 litros por hora altura máxima de elevação da bomba três metros e meio essa bomba ela não foi muito fácil de localizar ela é muito parecida com a bomba da kegland é eu tentei comprar aquela da kegland mas só vende o kit o kit é bastante cara custa quase 500 reais essa bomba que eu acho que eu paguei foi 220 nela a testei achei bem interessante então vou colocar para vocês agora o teste aí tá tá bom tá calor tá começando a chegar tá cheio de mariposa aqui vou colocar para vocês olharem o teste verificar que dá para usar ela tranquilamente ela não vai ter uma pressão como a minha bomba de um cavalo por óbvio porque é uma bomba muito menor de 80 watts apenas mas ela funciona muito bem já testei meus dois firmes ilas o resultado foi bastante interessante ou se você quiser fazer um upgrade ou quiser fazer uma lavadora na sua casa agora tem a sugestão dessa bomba aqui pode utilizar que vai funcionar muito bem beleza meu povo vamos com o teste agora eu notei que ele não tá centralizado aqui vou dar uma aquecidinha nele aqui ok 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 é isso aí pessoal foi o upgrade então que nós fizemos na nossa lavadora de barril e de permisila vocês podem notar que ela não está alcançando o fundo porque a altura está um pouco mais baixo do que o necessário é preciso fazer regulagens para chegar na altura onde você quer lavar eu achei não necessário fazer dessa forma porque o permisila de 55 litros eu viro ele e o around ele acaba não sujando tanto ali embaixo sendo necessário ficar bastante tempo com jato de água ali com algum removedor de sujidade então no meu caso não foi necessário mas se você achar que sim basta subir um pouquinho a tubulação que você vai inclusive lavar a parte do fundo do seu fermentador beleza meu povo? obrigado por terem nos acompanhado até aqui curta nossos vídeos, se inscreva no canal aperte o sininho para ficar por dentro das notificações a gente se vê numa próxima grande abraço, tchau 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 tchau